Léo Santana foi a atração do Expo Pádua, evento realizado em Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro. Fique agora com os melhores momentos. 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 Gente do Brasil e do mundo Não ouviram ainda não, calma Eu vou mostrar pra vocês, galera do meu Instagram Em todas as minhas redes sociais O verdadeiro sentido A frase A voz do povo é a voz de Deus Pela primeira vez, volto a dizer Pela primeira vez Em Santo Antônio de Págua, Rio de Janeiro Com as duas vozes em cima, por favor, mais uma vez Não preciso que o futuro de energia de vocês Balançar pro lado, pro outro E salta a voz agora E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo No grupo Só mais do que Mas tem o selo aqui O que? Os olhos que te deram Os olhos que te deram Agora firme as mãos e diz Fábio que o áudio diz Ai, ai, amor Volta comigo Eu vou mostrar Dá pra aumentar volume? Dá pra aumentar volume? Ai, amor Pulando 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 Que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL